Oi Bloxie, eu sou a Bloxie Cami E eu sou a Bloxie Mila Bloxie, já começa o vídeo Dando seu like, se inscrevendo no canal E ativando o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo aqui no canal Né Bloxie Mila? Sim, porque a atualização dos melhores jogos é aqui no canal Da Bloxie Cami Diversão garantida todos os dias Bloxie, hoje a gente está aqui porque o Verlook Bay atualizou A gente estava jogando né Cami Sim, a gente estava jogando e daí fechou o server Não foi uma atualização tão grande Mas foi uma meia atualização e a gente vai mostrar para vocês Então eu já peço para vocês virem no jogo E darem o like Porque há 200 likes do jogo É 200k de likes do jogo Eles vão fazer um final de semana Com duas vezes XP de pets Isso Bloxie, venham aqui no jogo do Overlook Deixa o seu likezinho lá Sabe aquela curtida do jogo? Então Curte lá o jogo para a gente conseguir ganhar esse final de semana com duas vezes XP Porque é muito bom Bloxie Então vamos lá? Vamos Cami Ai meu Deus gente Bora mostrar o que tem de novo Olha, já mudou O Dei Login né O Dei Login, tá vendo? Que agora a gente ganhou extra wish Tá vendo? Olha Olha, tem caixa agora Tem caixa Gente, olha, tem pod Tem dois wish Ah tá, dois wishes Gente, que massa Olha a caixa Caixa prata Sim gente, sério Tá muito legal essa atualização Então ó, vamos ver o que que atualizou Agora você pode ter um título na sua cabeça Ó Ai, ali em cima Tá vendo que ali em cima tem nível 1? É, agora a gente tem níveis aqui Eu acho que quando a gente vai fazendo missões Minerando Cuidando dos pets A gente vai estudando de nível Quanto mais você joga Mais maior o seu nível, né? Sim, ó Meu newbie Tá vendo que eu tô newbie? Aham Ai, não quero ser newbie não Agora a Better Daily Login Rewards No caso, novas coisas melhores Que a gente acabou de mostrar, né Cami? A gente acabou de mostrar pra vocês Novas tasks Tarefas Novas tarefas E agora eu tenho weekly tasks Tarefas semanais Que legal, né? Vamos ver Muito legal Vamos, Cami? Vamos jogar Ó, gente Primeiro vamos ver as tarefas aqui, ó Ah, weekly Ó Login into Overlook Bay 5 dias Se você entrar no Overlook Bay por 5 dias Você ganha 250 Gente, muito bom Se a gente ganhar mil moedinhas dos pets Cuidando dos pets A gente ganha 350 gemas Sim, eu tenho 630 Quanto mais você cuidar dos pets aqui no Overlook Você vai ganhando umas moedinhas amarelas Que você pode girar a roleta Você pode girar a roleta, gente É muito bom A Cami consegue girar a roleta já Vamos lá, girar a roleta depois, Cami? Aham Olha isso Se você gastar aqui 5 mil gemas Você ganha 500 gemas De volta De volta, gente Que legal Que legal, né? Ó Earn Ah, ó Você ganha... A gente ganha experiência 2.500 A gente ganha essas quantas gemas Que legal Eu cheguei em 25 Que legal Nossa, que legal, né, gente? Ó, será que eles adicionaram o dele também? Sim, são todas moedas diferentes São todas táticas diferentes, ó Ahn... Minero e 25 cristal... Aumentou Aumentou Era só 50 cristal que a gente ganhava 50 gemas Aham Então, ó Vamos lá O que a gente pode fazer Vamos rodar a roleta? Vamos Vamos lá Onde que é? No pet shop? Eu vou dar TP lá pra cidade Porque eu acho mais fácil Eu também vou, Cami Porque daí já tá bem do lado Eita, eu acho que... Ah, não Tinha bugado Eu tava dentro da minha casa ainda Tá, então, ó Aqui tem a plaquinha Bloximila Meu pet shop Vai vir um novo pet shop Dinha 22 esse mês Meu Deus Será que vai ter pet novo? Ai, Bloximila, espero Eu acho que vai mudar a construção do pet shop também, Cami Será? Eu também acho que vai mudar, né? Porque tá muito tempo com essa construção Eu tô indo também, Cami, calma É a pall badge É lá dentro do pet shop Tá Vamos lá pra rodar Você vai girar Mostra quantos pall badges você tem Vou mostrar, vou mostrar Ó, gente A gente não cuida muito de pet aqui, né, Cami? A gente gosta mais de ganhar os pets ainda Eu tenho 635 E quanto custa pra girar a roleta? 100 Então acho que eu consigo rodar 100 vezes 6 vezes? 6 vezes Nossa, que top, Cami Só que vamos rodar, então? Vamos Ó, rodei pela primeira vez Ganhei 25 XP do meu nível lá em cima Nossa, que legal Vamos ver o que eu ganhei Hum, 50 gemas eu ganhei, Bloximila Ah Tudo bem, né? Ah, mas é bom, né? Gira mais, Cami É bom Você sabe se eu girar e eu vou subir de nível? Porque, ó Acho que vai Eu dei lita Ah, subi Eu subi de nível, ó É, você tá no nível 2 Quanto mais coisa você fizer Quanto mais você jogar o Overlook Você vai subindo de nível Cami, aplica Depois aperta ali suas testes Que você tá pitando Tá chacoalhando Sim, verdade, verdade Aqui, ó 50 gemas Deixa eu apitar pra ver o que eu ganhei Spindlewheel Ah, ganhei 50 gemas Porque eu rodei a roleta Que legal Que legal Vamos continuar aqui, gente Eu tenho mais 3, ó Ó, até agora eu só ganhei 50 gemas Tomara que eu ganhe uma outra coisa Gente, 50 gemas Só ganhei 50 gemas, né? De novo, vai ter que ganhar Assim um pedido da Wish and Well Eu também Pra eu fazer um pedido da Wish and Well Lá Mó divertido, gente A gente não tem ainda o Starlight Dragon, né, Cami? Sim, eu tô com medo dele sair, gente Nossa, é muito difícil ganhar ele 0,5% de chance Pois é E olha que a gente abriu um monte de pedido, né, Cami? De novo, 50 gemas Né? Gente, será que tem alguma coisa Pra gente poder conseguir um desejo? Vamos lá Continua Tem mais 2, Cami Tá Ok Ó, já tô no nível 3 Vai, 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 vai Ah Que isso? Nem eu sei Se tem que ter 5 gemas Eu acho que a cor, tipo A cor diferente é mais gemas, menos gemas É, mais gemas Eu acho que a rota dá mais Último desejo, Cami Que você tem Último desejo, Bloxmilla Ah Vamos ver O que que eu consegui Vai, 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 vai Ai, de novo Mocho de novo 75 de novo Mas tudo bem, né, Bloxmilla? Ah, mas é ganhar E ganhar sempre é bom, né, Cami? Ganhar presente Sim, sempre ganhar é bom Blox Agora eu vou lá na Wish and Well Porque eu comprei os desejos E vou fazê-los com vocês Pra ver se a gente consegue o Starlight Dragon Meu Deus Tá difícil sair esse dragãozinho, né, Cami? É, gente, ele não sai até agora com a gente Então, ó, eu vou dar TV até a cidade Mas a gente já tá na cidade, né? Não, é porque, tipo, é mais rápido Que você entenda, né? Porque tá, é bem do ladinho Tá, cheguei aqui Gente, então vamos lá, ó Vamos fazer os meus 25 Eu tenho 25 desejos Então vamos lá, Bloxmilla Vamos Quem sabe vai ser agora que a gente ganha o Starlight? Nossa Tomara que a gente tenha sorte, né? Tá afetando suas tarefas pra mim É, porque eu fiz um desejo Daí Foi, foi, foi Fica, fica Ai, meu Deus Gente, vocês viram Ai, do mal do meu coração Calma aí, deixa eu pegar aqui As minhas... Ó, 25 Antes era 10 que a gente ganhava Era 10 ou era 15, Cami? Não, antes era 10 Era 10, gente Meu Deus, que sorte, né? Vai, vamos Vai, vai Ai, meu Deus Que sorte que a gente teve Ai, então não tem pra ver aqui Que pets que vão vir nesse novo pet shop, Cami Nossa, também Ai Pelo menos não foi 65 ou 50, né? Foi? 80 80 gemas, tá Bom Não vou reclamar, gente Porque senão o Overlook vai dar o quê? Vai dar 50 gemas pra gente É, verdade Vamos ver Vamos ver Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal